Oi pessoal, eu sou Belinha, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esse produto aqui, ó, esse sabonete. Ele já é um produto bem conhecido, essa não é a primeira vez que eu uso ele, eu já usei várias outras vezes. Porém, eu usava meio contrariada, porque eu sempre senti que, apesar dele sim combater a oleosidade, e era esse o meu foco, né, foi por isso que eu voltei a comprar, mas ele faz isso de uma forma muito agressiva com a pele. Eu sempre sentia isso, ele dava uma eliminada, realmente, na oleosidade, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma agressão à pele. A pele fica meio feia, ríspida, como se estivesse engiada, é isso que eu sinto com a minha. Lembrando que essa é uma experiência particular, talvez você use e ame ele, eu sei que muita gente gosta dele, né. E por muito tempo eu comprei ele, né, como eu falei, eu já usei ele várias vezes, mas dessa vez, definitivamente, eu acho que é a última vez que eu vou estar usando. Inclusive, pessoal, esses dias eu vi no Instagram uma mini resenha sobre ele, né, onde a moça testava uma fitinha específica para medir a acidez dos produtos. E ele estava em 10, ou seja, extremamente agressivo para a pele, muito ácido. E como eu falei, eu já notei que ele agride muito a pele, né. E o que eu percebi esses dias? Eu vinha usando, aliás, venho usando a pomada Nistantina com óleo de rosa mosqueta sobre as manchas, né, só em cima das minhas manchas. E vinha clareando, né. Eu usei os 15 dias, né, e continuo usando até fechar o mês. E o que eu notei? Dois dias depois, usando esse sabonete aqui, eu notei que elas deram uma escurecida real, real. Ou seja, só pode ter sido ele, porque ele tem um alto poder irritante. Foi isso que eu vi na resenha da fitinha de medir a acidez que eu falei aqui, né. E eu sinto isso realmente, ele é muito agressivo para a pele. Então, o que eu decidi? Que essa é a última vez que eu compro. Eu paguei nele R$9,00, mas eu sei que é fácil de achar ele por bem menos. Mas aqui na minha cidade, o menor preço que eu achei foi por R$9,00. Ele contém 90 gramas. É de enxofre. Ele fala aqui que é para auxiliar no controle da acne e do excesso de oleosidade da pele e do couro cabeludo, tá. Ele é bem concentrado de enxofre, né. A cor, o cheiro. Eu sempre uso assim, ó. Eu vou tirando os pedacinhos, né. Para não colocar tudo de vez. Para... Eu acho mais prático, né. E usando os pedacinhos. Mas, essa é a última vez que eu compro. Por conta disso. Eu acho que não vale a pena, né. Tá tirando a oleosidade, mas ao mesmo tempo tá agredindo, tá deixando a pele com aspecto feio, judiado. Mesmo hidratando, a pele fica feia, como se tivesse... Principalmente nessas regiões aqui, onde a pele é mais fininha, né. Tipo os olhos. Fica assim, eu fico como se tivesse real mesmo, como se tivesse engiada, muito estranho, o aspecto que ele deixa a minha pele. Eu sei que você pode já ter usado ou usa e ama e eu respeito isso, né. Isso vai de pele para pele, isso varia de pessoa para pessoa, né. Eu tô aqui contando apenas a minha experiência e o porquê que eu não vou mais voltar a comprar esse sabonete, tá. Espero ter ajudado você de alguma forma a pensar melhor, né. Se vale a pena ou não usar algo que pode estar ali servindo, mas ao mesmo tempo prejudicando, né. Digamos assim. E o vídeo de hoje é esse. Eu peço que vocês deixem o like, né. Esse é o mecanismo do YouTube. Não é porque eu gosto de ficar pedindo like. Eu não gosto. Mas depende disso para o vídeo chegar a outras pessoas, pessoal. Então, não custa nada. Ajuda eu, nem que seja por dó. Deixa o like. Tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Sous-titrage ST' 501